Agora vai ficar mais fácil acompanhar a tramitação de propostas no Senado e na Câmara. As duas casas decidiram harmonizar a identificação dos projetos que são analisados por senadores e deputados. A medida vale a partir de 2019. Atualmente, os sistemas usados pelo Senado e pela Câmara são independentes. Um mesmo projeto pode receber identificações diferentes ao longo de sua tramitação. O resultado é uma confusão de números e siglas que dificulta o acompanhamento pelo cidadão. Veja um exemplo. Em julho de 2014, um senador apresentou um projeto para considerar crime hediondo à posse de armas de uso restrito. A proposta foi identificada inicialmente como PLS 230 de 2014. Aprovada em outubro de 2015, ela seguiu para a Câmara, onde foi renomeada como PL 3376 de 2015. Lá, ela foi modificada pelos deputados e essas alterações voltaram para análise dos senadores em agosto de 2017. Ao retornar, ganhou outro nome, o substitutivo SCD-6 de 2017. Só então, após três registros diferentes, o projeto seguiu para a sanção presidencial. Para acabar com essa sopa de números e letras, o novo sistema atua em duas frentes. De um lado, cada matéria será submetida a uma identificação contínua. Quando chegar à Casa Revisora, o projeto vai manter o número recebido na Casa Iniciadora. De outro lado, Senado e Câmara passam a adotar as mesmas siglas para proposições semelhantes ao longo de toda a tramitação. Veja como vai funcionar o novo sistema. No Senado, ficam extintas as séries PLS, PLC, ECD e SCD. Os projetos de lei ordinária passam a ser identificados apenas como PL em todas as fases da tramitação. Já os projetos de lei complementar receberão a sigla PLP. Serão extintas também as siglas PDS e PDC, até agora usadas para designar os projetos de decreto legislativo. Eles passam a ser identificados no Senado e na Câmara como PDL. As propostas de emenda à Constituição mantêm a sigla usada atualmente por senadores e deputados, PEC. A partir de fevereiro de 2019, as novas proposições apresentadas, tanto na Câmara quanto no Senado, recebem uma numeração unificada, seguida do ano de apresentação da matéria. Com o sistema contínuo, os projetos mantêm a mesma identificação ao longo de toda a tramitação, tanto na Casa Iniciadora quanto na Revisora. O novo sistema simplifica o processo legislativo e aprimora a transparência, tornando mais fácil acompanhar e participar dos debates e decisões de deputados e senadores. Legenda Adriana Zanotto